Bom dia, minha gente! Bora começar mais um vídeo pra esse canal. Gente, hoje é segunda-feira, é emenda de feriado, então o Marcelo tá em casa, as crianças estão em casa. Bora fazer uma emendinha de feriado bem gostosa por aqui. Agora de manhã o Marcelo vai precisar sair pra resolver algumas coisas, eu vou aproveitar pra editar vídeo. A casa tá limpinha, o sapato do Marcelo tá ali, porque ele vai já já colocar pra sair. Mas a casa tá limpinha, ontem a gente churrascou. E aí depois que a gente churrascou, ó, eu deixei tudo limpinho aqui, coloquei as coisinhas pra cima. E agora eu vou arrumar aqui pra tomar meu cafezinho da manhã. Agora é nove horas, tá cedinho ainda, tá gostoso, tá fresquinho, não tá aquele calorão e também não tá frio, sabe? Então eu vou dar um jeito aqui, vou trazer vocês comigo no dia de hoje. A gente queria depois mais tarde dar uma volta com as crianças, né? Não sei se será possível, não sei ainda o que vamos fazer. Mas enfim, bora ficar aqui com a gente, não esquece de curtir, de se inscrever e bora lá. Ó gente, agora além das outras coisas também, tá cheio de tempero aqui que a gente precisa separar. Na verdade o Murilo meio que já deu uma separadinha, porque o Murilo me ajuda, né gente? E aí ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que vem. Já vem assim, ó. E aí agora a gente coloca o nosso rótulozinho aqui, pra colocar na caixinha, pra mandar pra vocês. Aí eu faço a caixinha, a gente embrulha direitinho. Tem tempero pra todos os lados. Tá assim dividido de montinho, porque aí cada aqui é um, é de um pedido. E aí tem mais ali ainda que tem que separar e que não tem espaço, né? E pra não ficar bagunçado, a gente colocou esses aqui só. Mas, é isso ó, temos trabalho pra hoje, viu? Aí o que eu vou fazer agora? Ó, eu preciso pedir cápsula, gente. Meu Deus. Aí vai me bater num desespero, que eu vou vendo que vai acabar meu café. E eu não pedi, né? Eu tenho que pedir. Vou ver se mais tarde eu já pesco, senão eu esqueço. Agora eu vou tomar cafezinha, sentar ali no solzinho. Tá um barulho, mas eu ponho o fone de ouvido. Agora é uma e meia. O Marcelo já me ligou, já tá chegando. O que que eu vou fazer agora? Eu vou temperar um peixe pra gente colocar na churrasqueira. Pra gente assar. Sobrou umas carninhas de ontem, que o Marcelo já tinha meio que pré-assado. Só faltava finalizar. Então com certeza ele vai colocar também. Tô sem limão pra temperar esse peixe. Então eu vou não ser limão mesmo. Eu vou temperar ele com alho, pimenta do reino, sal e eu acho que eu tenho shoyu. Vou olhar. Gente, eu preciso fazer mercado urgente, urgente, urgente. Eu fico nesse negócio de amanhã eu pego, amanhã eu compro, amanhã eu vou, amanhã não sei o que. Aí chega no momento que não tem mais nada, né? E eu tô nesse momento aí, eu preciso comprar algumas coisinhas. O meu shoyu acabou, o meu limão acabou, eu não fiz cera. Então pensa. Mas é isso, eu vou temperar, vou mostrar aqui, vou tirar, pegar todas as coisas, aí eu já mostro pra vocês. Olha só, gente. Eu tô aqui com um pintado. Eu já ia começando a temperar e esqueci de mostrar pra vocês. O que que eu coloquei aqui? Eu coloquei molho shoyu, bastante alho, chimichurri, chimichurris, que eu toda vez falo chimichurris, sal. E agora eu vou passar aqui, ó, todo esse temperinho aqui na carne, tá vendo? E espalhar bem. Esse peixe aqui é uma delícia. Vocês já provaram dele? Ele é muito gostoso. Meu pai amava esse peixe daqui. E aí depois, ó, que eu passar todo esse temperinho aqui, ó, eu cortei cebola e tomate que tá ali. E aí eu vou colocar nele, vou rechear coentro também. E vou colocar na grelhazinha e o Marcelo vai fazer o que, vida? Ah, vamos ali. Já vou ligar o carvão já agora. Vamos colocar na brasa. É, ligar o outro que vai ligar a televisão. É que eu sou americana, eu ligo as casqueiras. É, sim, sim. As telétricas, entendeu? Então é isso, ó. Tá vendo? Se tivesse um limãozinho, seria perfeito, mas meu limão acabou. Então tá bom. Eu ia descer aqui no sonda pra comprar, mas não vou não. Ah, não vou. Então eu vou temperar bem ele aqui e já mostro pra vocês como que vai ficar, tá bom? Olha só, gente, coloquei aqui dentro de um bol o coentro, a cebola, coloquei mais um pouquinho de alho, um pouquinho de sal, o tomatinho e vou misturar bem isso daqui. Eu ia colocar também a pimentinha de cheiro, mas a minha pimentinha de cheiro, ela tá bem pegada, sabe? Eu tenho medo de colocar e a Lorena não consegui comer e ela ama peixe, gente. Então não vou colocar. Se vocês quiserem, o que vocês podem fazer também pra rechear? Aqui eu tô recheando com cebola e tomate, né, que vai dar muita suculência na carne. Esse tomate aqui vai derreter, essa cebola vai derreter, vai tudo ficar muito gostoso. Mas vocês podem fazer uma farofa de azeitona preta e colocar ali, uma farofa de azeitona, de cebola caramelizada, colocar ali. Enfim, dá pra vocês fazerem uma farofa com frutos do mar, com camarão e rechear ele. Fica incrível. Esse peixe é uma delícia pra fazer na brasa. Então aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui com esses tomatinhos, assim, pra ele ficar bem rechonchudinho. Ó. E vamos colocar aqui. E aí a gente vai dar um jeito de fechar ele. O Marcelo tem ali uma gradezinha de... Colocar na churrasqueira mesmo, que a gente comprou pra fazer peixe. E aí você fecha ela, você trava, e aí ele não vai abrir, entendeu? Então não tem perigo de quebrar na hora de virar, nem nada. Se você não tiver, coloca ele em cima de uma... Coloca... Passa aqueles barbantes nele, depois vocês cortam na hora de comer. Tá bom? Então, ó, tá aqui. Não salga muito, tá? Porque aqui, ó, como a gente temperou com shoyu, o shoyu já é bem salgadinho. Então cuidado com o sal. Eu vou fechar ele aqui agora pra vocês verem. Bom, vamos ver. O Marcelo tá colocando ali. Sabe o que eu sei lá pra fazer? Hã? Cortar esse treco aqui, ó. Ah, mas como que você vai cortar? Não sei, eu comprei uma sereinha. Porque daria pra vir mais pra trás, entendeu? É, isso é verdade. Bom, vamos ver agora como é que vai ficar. O Marcelo colocou um queijo ali que ele vai derreter. Tô vendo, ele catou um pedaço do queijo lá dentro da geladeira, enfiou no palito e tá ali, ó. Quem vê, pensa. Agora vamos ver. Delícia. Já, já fica pronto, ó. Sobrou um molhinho de lá dele e a gente vai regando. Ó, gente, acabei de tirar aqui da brasa. O que eu tinha que ter feito antes de colocar o peixe aqui? Passar do óleo, tá? Pra ele não grudar. Então aqui, ó, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é possível ainda, ó. Eu queria deixar ele bem bonitão, sabe? Então os pedacinhos que tá mais grudados que o outro. E como esse peixe tem a pele bem firme, ela não desmonta, tá vendo? Ela não desmancha. Ela faz uma casquinha bem durinha, bem gostosa, crocante. Olha só, gente. Já coloquei aqui na tábua pra gente. Coloquei uma farofinha em volta, bem gostoso. E a gente já entrou porque lá fora tá ventando demais. Vai esfriar, a gente vai comer tudo frio o peixe. Então, bora lá. Ó, gente, como é que ficou o peixinho. Veja bem. Ó a carne desmanchando. Vamos ver como que ficou. Molinho e desmanchando, tá. Tomatinho derretendo, cebolinha também. Minha gente, o que eu vou fazer agora? Aqui em cima, ó, tá tudo queimado as lâmpadas. Acho que eu já mostrei pra vocês, né? Ó, tem uma aqui, outra ali e uma outra aqui. O pior de tudo, gente, é que essa lâmpada aqui, ó, é antiga. E a gente não tá achando encanto nenhum. Então, agora eu vou fazer minhas unhas. Se bem que eu podia esperar até quarta-feira, né? Mas eu tô com fogo no nariz pra fazer a unha. Aí eu liguei minha ring lightzinha aqui. Ai, deixa eu mostrar pra vocês. Eu corri na perfumaria pra comprar esmalte. Nem mostrei ainda lá, mas é porque eu fui rapidinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei umas corzinhas bem coloridas. Tentando entrar num colorido, né? Porque senão eu fico pintando a unha de vermelho, nude e preto. Vermelho, nude e preto. Vermelho, nude e preto. Pra dar uma mudada. Ó, gente, que gracinha as cores que eu comprei. Tonzinho pastel. Comprei. É tudo dessa marca aqui, ó. Maria Pomposa. Essa cor aqui é algodão doce. Aí peguei esse rosinha aqui também, que é merengue. Aí peguei esse roxinho que foi o que eu pintei a unha da Lorena. Vem cá, filha. Mostra aqui a sua unha. Ó. Que gracinha. Roxinho de bolinha verde. Poazinho verde. Aí eu pintei a dela com essa cor aqui. Que é All My Donuts. E pintei as bolinhas. Fiz com esse verde água aqui. Que é verde maré. E comprei esse amarelinho que eu achei muito fofo. Amarelo. É amarelo mesmo o nome da cor, tá? E é isso. Agora eu vou ver com qual dessas cores que eu vou pintar. Acho que eu vou pintar com esse azulzinho aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver, né, gente? Que eu sou a dona de comprar esmalte assim, colorido. E invento. E depois não gosto. Igual essa cor alvorosa que tá aqui na minha unha. Minha gente, bom dia. Dia seguinte por aqui. Pois é. Acreditem. Do nada eu sumi. Mas eu fui fazer a unha. E a gente ficou aqui. Depois colocou série. Depois colocou filme. Nem janta. Eu fiz. O Marcelo desceu na padaria. Comprou pão. As crianças fizeram lanche. E a gente ficou aqui até tarde assistindo o filme. Pintei a unha, tá, gente? Vou virar a câmera pra vocês verem. Porque, olha só. Até acabei de mostrar lá no Instagram. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas, ó. Tá cheio de bolinha. Gente, pensa no esmalte ruim. Meu Deus do céu. Grosso. Na hora que você passa na unha, você já vê que ele é grosso. Não é porque eu passei muito. Porque eu não deixei secar. Não. Pintei do mesmo jeito que eu sempre pinto. E aí, na hora, já apareceu umas bolotas bem grandonas. E aí, eu pintei. E fiquei assistindo o filme aqui. Fui dormir, ó. E o esmalte é tão grosso que ele não seca. Amassou tudo. Aí, agora eu vou tirar essa cor. Que eu também passei esse glitter aqui. Eu detesto. Não sei porque eu fui inventar de fazer isso. Mas, eu acho que agora eu vou passar só uma base. E... Não vou mexer mais. Porque eu tenho que arrumar as coisas aqui. Eu já terçou. Teria que fazer correio hoje. Mas, não vai dar pra fazer correio. Porque hoje é feriado, não é mesmo? Dia 7 de setembro. Então, tá tudo fechado. Então, o correio vai amanhã de manhã. Daqui a pouco fazer almoço. Tô querendo fazer um macarrão de panela de pressão. Bem tapão, sabe? Pra não ter shabu. Descansar no feriado. Porque amanhã, gente. Eu tô muito ansiosa. Meu Deus do céu. Eu comentei com vocês no vlog anterior. Que amanhã eu tenho um compromisso. Pra gente resolver tudo certinho. Pra quinta-feira a gente dar o nosso pontapé inicial aí. Logo, logo vocês vão saber o que que é. Tá bom? E... Eu não vou com a unha assim, né? O máximo que eu posso fazer é passar uma base. Né? Só isso. Vamos ver. Vamos ver. Eu comprei um monte de esmalte colorido. Não sei onde eu tava com a cabeça. Sempre me arrependo. Mas é isso. Vou colocar alguma coisa aqui no celular pra assistir. Nem vou colocar nada na televisão, não. Vou ficar vendo o YouTube no celular. E... Já, já eu volto com vocês. Gente, já estou trocada. Agora são 11h30. Tô correndo no mercado pra comprar algumas coisinhas pra gente fazer pro almoço. Deixei lá o Bob rodando a casa. Que o Marcelo tá trabalhando agora de manhã. As crianças tão lá também em casa. Todo mundo assistindo TV. Então eu falei, não. Enquanto isso eu vou no mercado aqui rapidão pra resolver logo. E... Voltar o quanto antes pra depois ficar com a tarde livre, né? Então eu vou pro mercado lá rapidinho comprar as coisinhas que eu preciso. Eu quero comprar verdura, gente. Tô sem nada. E aí eu vou levar vocês comigo. Então bora lá. Estou aqui no mercado. Vim na sessão de xícaras. Pra ver quanto que tá as xícarinhas. Porque o Marcelo fez o favor, coitado, de quebrar todas as minhas xícaras de café. Não sei se vocês estão me ouvindo. Tá tocando música. Eu vou ir mostrando aos pouquinhos pra vocês, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Minha gente, já cheguei em casa Já tomei banho Lorena já tomou banho Também já tá de pijama Já faz um tempão que a gente chegou já Agora são nove horas E aí, ó O que que restou? O seu barulho da maquiagem, né minha gente? Eu vou colocar vocês aqui Coloquei vocês aqui, porque agora o que eu vou fazer? Vou tirar essa danada, essa maquiagem Apesar de já ter lavado o rosto dentro do chuveiro, lá no banho Mas não sai tudo, né, ó E aí eu tô usando esse kit aqui da Paiô Eu não sei se vocês repararam Mas desde quando eu comecei a limpar minha pele Ao usar os produtinhos que eu comprei de skincare da Paiô Não saiu mais aquele tantarão de espinha Que normalmente saía, né, ó Eu tava de TPM, então tem duas aqui Mas antigamente, vocês lembram como que era? Era um terror, gente, um terror E olha, essa minha olheira aqui Vocês sabem quando eu acho que vai sair? O jeito que eu fiz é um procedimento bem vazio Porque ela é muito fundo, a minha olheira E, ó, não é maquiagem, não Porque eu tô com esfrego, ó Só sai base mesmo Isso aqui é a olheira mesmo Não tem rímel, não tem nada Ô, derrota, viu? Se vocês soubessem como eu detesto essa olheira Hum, menina, eu detesto Vamos ter o que fazer, né? Então a gente convive com Se eu for bem rica, bem plena Aí vocês vão ver só Vou fazer um tratamento sensacionalístico pra arrancar ela O rei de olheira É que sempre parece que a gente tá cansado Que a gente tá com essa sensação de o olhar carregado, pesado, né? Não tem jeito, né, meu povo? Então a gente faz o quê? Igual eu falei, convive Pronto, agora eu já limpei Ali no banho aquela hora eu já passei o sabonete E agora eu passei esse tônico revitalizante aqui Ele equilibra, revitaliza, ilumina Antirradicais livres, hidratação Ele contém vitamina C e contém também vitamina B5, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem aí Ele é muito cheirosinho Tem um cheirinho bem suave, sabe? Não tem nada forte Ó, e o sabonete é esse daqui Só que o sabonete eu já lavei lá debaixo do chuveiro Aí agora A gente passa essa vitamina C aqui, ó Ele é clareador, tá? Então ele tira mancha, clareia, antioxidação Dá firmeza, hidratação, luminosidade E contém também colágeno Ele é bem cheirosinho E aí eu ponho assim, uma bolinha assim no dedo E vou espalhando assim no rosto Eu não gosto de passar muito Apesar dele não ser oleoso Tá vendo que ele é um gelzinho Mas eu não ponho muito Porque ele rende bastante Ele espalha bastante no rosto, sabe? Então eu ponho uma bolinha bem pequenininha E aí depois eu espalho assim Parece um serumzinho, sabe? Eu gosto bastante E tem um cheirinho muito bom, gente Muito bom mesmo Ele é um serum, um óleo frio Então Ele não Ele é um gelzinho, ó Já já vocês vão ver Que sobe Tudinho essa sensação, ó Tá vendo de brilho? Sobe tudo E aí depois que eu passo Esse serumzinho Que eu espalhei bem Aí eu venho Com esse daqui, ó Que é pra área dos olhos Deixa eu ver Eu confesso Que tem uns dias Que eu não uso, tá? Quando eu tava usando Bem direitinho Ele é um rolãozinho Uma bolinha E é bem gostoso de passar Eu confesso que Quando eu tava passando Todos os dias Tudo certinho De manhã e à noite Antes de dormir A minha olheira Tinha clareado bastante Ai, gente É tão relaxante É muito gostoso E tô pronta agora Pra dormir É isso E é uma delicinha Agora eu vou guardar Tudo isso aqui Ó Veio na bolsinha Bem bonitinha Então é super prático De guardar De carregar Sabe? Se for viajar Alguma coisa assim Ai, eu coloquei a câmera Num lugar horroroso Então minhas costas Tá doendo Pronto, minha gente Ó Já secou Não sei se tá dando Pra vocês verem Meu Deus Meu Deus, o cabelo tá horrível, né? Ó Já secou Agora é só aqui, ó Que eu passei o O olhinho da Área dos olhos Não é olhinho? É um creminho E pronto Agora é só dormir E, minha gente Esse vlog foi bem aleatório, né? Cada hora filmando uma coisa Mostrando uma coisa Mas eu queria muito Compartilhar com vocês O meu fim de semana O meu fim de semana não, né? Na verdade, o meu feriado Aí, prolongado Então eu gravei pra vocês ontem Gravei pra vocês hoje Esse vídeo já vai amanhã Quarta-feira pro canal Assim, espero que eu consiga editar de manhã Porque logo depois que eu terminar de editar esse vídeo Eu vou sair corrida Que eu tenho um compromisso Lembra que eu falei pra vocês? Amanhã a gente vai se ajustar tudo E logo logo vocês vão saber qual que é a surpresa que eu tenho E olha só O Murilo tá fechando caixa pra mim do empório E agora eu vou fazer a dona Lorinita dormir Como eu falei, já são nove horas Já tá na hora de fazer ela dormir E eu vou ficando por aqui, minha gente Vou agradecer vocês por assistir mais esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever Não esquece de curtir Um beijo bem grande Até o próximo vídeo E tchau E tchau